Tem sempre um monte de gente dizendo coisas que você precisa fazer. Só que ninguém pergunta se a gente quer fazer. Eu não queria uma festa de 15 anos. Eu vou contar pra vocês a ascensão e queda de Beatriz de Souza. Quer dizer, eu, a Bia. Eu sou aquela garota que existe em todos os colégios. Eu, preparado pra dança da chuva. Mas que quase ninguém percebe. Gente, olha essa dupla. Nada a ver, né, roubar os instrumentos do Jardim de Infância. E, ah, cara, estou com uma promoção lá no shopping. Vão sortear uma festa de debutante. Ai, pai, sério, não precisa. Você faz 15 anos uma única vez na vida, Beatriz. Você faz 10, 13, 35, 60 uma vez na vida também, Eduardo. Você é a ganhadora da festa de 15 anos mais sensacional de todos os tempos. Nós precisamos de três pontos muito importantes. Eu escolhi você, porque não tá tão fácil assim de escolher. Mas eu achei tão divertido. Troca pro seu próprio bem. Príncipe? Mas não pode ser só eu? Você pode ser meu príncipe? Justo, acho que eu não vim de cavalo branco. Não, Bruno! Oi, Bia. O Tiago tá falando comigo? Responde, Bia. Eu não queria uma festa de 15 anos. Mas acho que eu precisava. Me belizca, eu tô sonhando como pode ser. Perfeição igual a essa, é ruim de aparecer. A tua ideia é forte, tua canta de noite. E de pegar é traco, não vai rolar é fato. Vai cabeçar de vento, melhor ficar calado. O príncipe cantar o que pra mim já... Poderazérrima. Ninguém te explica como faz pra amadurecer. Ninguém te explica porque isso você precisa descobrir sozinha. E aí